Bom dia pessoal, hoje falaremos dos tigres, Nova Zelândia e Austrália, economia, indústria, localização, tudo isso e muito mais você encontra agora. Tigres asiáticos, é o nome usado para assinalar os países do deserto asiático, que apresentam essa economia desenvolvida. São países que apresentam altas taxas de crescimento e um processo de industrialização acelerada. Desde a década de 1970, os tigres asiáticos são representados por Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong. Esse rápido desenvolvimento econômico industrial desses países deve-se a uma política de baixos impostos, investimentos na tecnologia e educação, qualificando profissionais e a superexploração de forças de trabalho e principalmente o foco exclusivo na exploração, facilitando a entrada de capitais estrangeiros. Esses países adotaram um modelo industrial que se baseia na IOE, industrialização voltada para a exportação. Então o modelo é fundamentalmente exportador, destinando sua produção exclusivamente para o mercado externo dos países desenvolvidos, deixando de lado o mercado interno. Além disso, criar os zonas de processamento das exportações. Rapidamente, esse crescimento econômico se expandiu para os países vizinhos, promovendo um processo de industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, que foram chamadas de novos tigres asiáticos. Nova Zelândia Nova Zelândia possui excelentes indicadores sociais, alta expectativa de vida, baixa mortalidade infantil e garantia de uma boa aposentadoria. Acesso aos benefícios sociais, que garante a classificação da Nova Zelândia como nação desenvolvida. Nos últimos 20 anos, a Nova Zelândia transformou-se de uma economia agrária bastante independente do mercado britânico em uma economia mais diversificada, com um setor industrial em desenvolvimento e competitivo no mercado internacional. Apesar dessa mudança, o país ainda tem na pecuária de ovinos e bovinos a base de sua economia. Lã, carne, leite e derivados de couro ainda responde pela maior parte das exportações. A agricultura modernizada produz cevada, trigo, milho e frutas, entre as quais se destaca o kiwi, cultivado principalmente na Ilha do Sul, e a uva, utilizada para a fabricação de vinhos. O país não possui o parque industrial variado de seu vizinho, Austrália. Seus ramos industriais, textos e alimentícios são vinculados à pecuária, que fornece as matérias-primas necessárias para a produção de bens. As florestas que cobrem parte de seu território permite a exploração de indústrias gráficas e de papel. A siderurgia desenvolve na Ilha do Norte e a metalurgia, em geral, no do Sul. Também são fabricados equipamentos para o transporte. Dentre os recursos minerais estão o petróleo, o gás natural, o carvão e o ouro. O turismo também é uma atividade em crescimento, em todo o seu tipo. Intercâmbio cultural, prática de esportes radicais e passeios, belas paisagens, com picos cobertos de neve, praias e montanhas tranquilidades. E a ausência de violência atrai cada vez mais visitantes. Algumas revistas especializadas em turismo apontam a Nova Zelândia como a nação mais repleta de belas e diversificadas paisagens do mundo. A maior parte da receita da importação é proveniente de laticínios, do leite, da lã, da madeira, de carnes e peles. Seu principal parceiro comercial são os Estados Unidos, Austrália, Japão e os países da União Europeia. Apesar da situação econômica privilegiada, a Nova Zelândia apresenta dois problemas sociais. O principal deles é a migração de jovens que buscam melhores empregos e oportunidades em países como os Estados Unidos, o Reino Unido e Austrália. Também é preocupante a situação da população nativa, os maores. Recentemente o governo amenizou o problema, devolvendo aos antigos habitantes parte do território, que ocupavam antes das chegadas do Europeu. Austrália A Austrália é um país da Oceania localizado no Hemisfério Sul. Tem uma população de pouco mais de 23 milhões de habitantes e a sua capital é a cidade de Camberra. Ocupa uma superfície de 7.741.220 km², ou seja, é quase 85 vezes maior que Portugal. A língua oficial é o inglês e a sua bandeira é constituída por uma pequena versão da bandeira inglesa no fundo azul, uma estrela grande com 7 pontas e uma constelação com 5 estrelas. A Austrália é o segundo país com maior índice de desenvolvimento humano e o país de origem dos cangurus, dos digeridus e dos bumerangues. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse país teve acentuado expansão em alguns setores industriais, como o Siderúdico. Porém, sua industrialização consolidou-se após esse conflito, quando a Austrália se beneficiou da exportação e da utilização de seus grandes recursos minerais e energéticos. Bem como de sua produção agropecuária, minério de ferro e bauxita, além de chumbo, manganês, prata e níquel, cristânio, zíquel, urânio, gás natural, ouro e carvão mineral. Destacou-se entre os recursos minerais e energéticos australianos. Acabou. I said, I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. I got some skeletons in my closet and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73. Before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must've had his panties up in a bunch. As he split, I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't. On second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley and I couldn't picture leaving the side. Even if